Salve, guys! Beleza? Como é que vocês estão? Espero que sejam bem, tá bom? Hoje eu tô querendo comentar uma coisa não tão legal, certo? Uma coisa até um pouco triste. Acabei de ganhar um sub, isso é positivo, olha lá, ó. Gustavo Zenerato. Eu vou desinscrever, não tem nem segundos, tá bom? Mas, o que que acontece? Vocês estão vendo isso aqui que tá aparecendo na tela? Comecei ao Breaking Progreens. Isso aqui não é eu, tá bom? Eu até já sei escrever isso aqui como se fosse ontem. Conversei, já discuti, já briguei, já falei, entendeu? Isso aqui é algo que é normal na plataforma, tá bom? Pra alguns canais, mas eu tô vendo que eu tô sendo um alvo muito grande desse cenário, resumidamente. Esse cenário está me prejudicando de certa forma. Mas, o que que é isso aqui, galera? Isso aqui é o seguinte, isso aqui funciona quando eu ativo esse comercial Breaking Progreens é porque, basicamente, você tá ganhando mais do que deveria, entre aspas, entendeu? Ou você teve um aumento repentino de viewers ou um aumento repetido... Um aumento de seguidores ou um aumento de que seja, tá bom? Então, aí, eles bloqueiam, basicamente, os anúncios. Então, tipo assim, hoje, mano... Ah, o que que eu quero dizer com vocês? Hoje em dia tá difícil você fazer stream na plataforma da Twitch. Sério, mano, por quê? Não por conta só disso. Eu tava assistindo um vídeo aqui, uma entrevista. Na realidade, teve uma entrevista, né? E depois, os streamers famosos, essas coisas, tudo comentou sobre o que que tava acontecendo, etc. No caso do Casimiro, né? Casimiro é um grande streamer na plataforma Twitch, né? Ele não foca... Ah, eu sou streamer da Twitch. Não é isso, tá bom? Ele faz live no YouTube. Principalmente no YouTube, acho que é o mais alvo dele. O gank dele é o YouTube, né? Mas ele faz na Twitch também. Tem um grande público lá. Na realidade, o cara fez um conteúdo que é diferente de todos. Mas eu assisti também outros vídeos também da Twitch que eu vi recentemente e fiquei abismado. Que é basicamente o seguinte. O pessoal tá basicamente, mano, lançando muito ads. Por quê? Pra você ver. Às vezes quando você tá assistindo minha live, não sei se você me assiste ou coisa do tipo, mas costuma ter, tipo, um de quatro anúncios. Um de seis anúncios. Mas isso não é porque a gente quer, mano. Isso é porque o próprio diretor da Twitch colocou pra ter isso aí. Mas enquanto tá tendo, tá legal. Tá bom ainda, de certa forma, tá bom? Porque no caso aí, quando você viu aqui começar o Breaking Progress, basicamente eles não estão passando meus ads, entendeu? E querendo ou não, eu tenho gastos pra manter isso aqui. Que é o quê? Skins. É, que eu dou skins, faço lives todos os dias, né? Eu dou skins todos os dias e muitas outras coisas. Então isso tem um gasto pra isso. Então a Twitch tem que trabalhar juntamente comigo. Tem que me fortalecer um dólar pra ver se eu consigo fortalecer mais dólares pra vocês, certo? Como eu falei pra vocês, a renda da Twitch caiu repentinamente, por alguns motivos. Algumas pessoas, resumidamente, também não têm paciência, não entendem o lado do streamer. Principalmente no meu caso, eu faço lives todos os dias agora. Mas, nesse caso aqui, tá em farm de skins. Então, mano, o cara resgata uma skin aqui na loja, ele quer que recebe na hora. Então eu fico enchendo o saco. Já aconteceu alguns problemas aqui, que os caras vêm no chat e falam Ah, o DNX me escamou. Ah, o DNX demora pra enviar. Ah, o DNX, etc. Mano, você tem que entender que eu tô fazendo o máximo possível. Eu tenho que gravar os vídeos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E tá me chateando muito, rapaziada. Sério, fazer um conteúdo desse tipo. E o que que acontece? O pessoal ser ingrato. Nem todo mundo não, guys, não é todo mundo não. Tem muita gente que é agradecido pelo DN, porque a gente doou muitas skins, diversas skins, tudo certinho, tudo organizado. Mas, o que tá pegando aqui, galera, é sobre a Twitch, mano. O fim da Twitch está próximo, se ela não tiver uma mudança. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim, o canal DNX, com parceria do K-Drop, está sorteando duas facas. Aqui na descrição, você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites pra você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Por exemplo, mano, eles não podem ficar passando esse negócio de comercial break in progress e nem ficar explodindo de ADs na própria Twitch, velho. O próprio CEO da Twitch falou que os anúncios... Olha que bomba que eles falaram. Que os ADs que eles passam, os anunciantes não assistem. Nós precisamos melhorar o que se chama fill rate no Brasil. Então, fill rate é quando você lançar um ad break, quantas pessoas realmente veem uma ad? Mas como o Casemiro falou, é verdade. Como é que os caras vão assistir oito ADs consecutivos, entendeu? A Twitch lançou uma mecânica aqui que você roda os ads. Aí tornou todas as lives inassistíveis. Você não assiste nenhuma live mais. Então, tipo, é complicado. Olha lá, começou de novo, ó. Três minutos de ads, entendeu? Três minutos de ads. Só isso aqui, ó. Comercial break in progress. Mas isso aqui não é culpa minha, mano. Você consegue me entender? Não é culpa minha. Eu simplesmente quero fazer o dólar pra mim, dar o dólar pra vocês, entendeu? Então, tipo, pra isso eu preciso passar ADs. E quando não tá passando muito AD, passa isso aqui. E passando isso aqui, resumidamente, a gente não tem acesso a ganhos, certo? Então, é difícil, guys. É muito difícil. E, tipo assim, o fim da Twitch, se a Twitch continuar assim, mano, pode colocar na ponta do caderno quanto tempo vai durar. E outra coisa também que eu não tô citando aqui, véi, é sobre os pagamentos da Twitch. A Twitch não gosta do Brasil, não tem cabimento. Por exemplo, se você ganha mil dólares, é muito, eu tô falando muito, tá bom? Você tem que dar 30% pra Twitch, então é 300 dólares pra Twitch, 700 pra vocês. Então, tipo assim, a Twitch tá trabalhando igual aqueles, cara. O golpe capal, um pra mim, um, dois, três pra mim, um pra você. Um, dois, três, quatro pra mim, um, dois pra você. Um, dois, três, quatro, cinco pra mim, três pra você. Ah, mano, é brincadeira, rapaziada. Eu tô falando pra vocês, mas é papo federal, tá bom? Difícil, sério mesmo, tá algo difícil, tá bom? Mas, tamo aí, né, rapaziada? Fazer o quê? A gente vai continuar fazendo lives a mesma coisa, mas se não tiver mudança, se não tiver busca nesses rolês, é difícil, véi. É muito difícil, sério. Sendo bem sério com vocês. E é isso, galera. Só saiba que, se você quiser acompanhar o DNX na Twitch, twitch.tv.dnxsg1, a gente faz live todos os dias, mas espero que a Twitch arrume isso, conserte esses problemas que tá tendo na Twitch, tá bom? Porque a Twitch, querendo ou não, é uma grande referência na comunidade gamer e, pra isso, ela precisa contornar essa situação. Imagina, como o próprio youtuber falou recentemente aí, você vai querer assistir uma live, vai assistir um conteúdo, e, infelizmente, não consegue por questões mais como essa aqui. Às vezes, um AD passando muitos ADs, milhares de ADs, é difícil, entendeu? Mas, é isso aí, rapaziada. Espero que eu tenha passado algum conhecimento pra vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Se caso você não for inscrito, se inscreva. Um grande abraço, valeu, até a próxima, fui!